Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma, abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Eu não sou nada. Deus é tudo. Pai, eu te amo. No livro do Céu, do dia 20 de fevereiro de 1900, Luísa escreve sob o título de Jesus é a Luz do Céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua a vir o meu benigno Jesus. Depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação, e eu fiquei tão entorpecida que sentia necessidade de um alívio, mas não me atrevia a pedi-lo. Depois de um pouco, voltou como menino, e me beijava toda, e de seus lábios corria leite, e eu bebi a grandes goles esse leite dulcíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, ele me disse. Luísa tinha recebido a comunhão e ela recebeu ali espiritualmente a renovação das penas e nas dores da crucificação. Ela ficou como que entorpecida de tanta dor, de tanto sofrimento. Mas ela não se atreveu a pedir a Jesus, porque ela tinha se oferecido como alma vítima, então ela teria que sofrer. Cada vez que ela sofria, os castigos sobre a humanidade eram amenizados. E ela queria amenizar esses castigos, porque ela amava as almas, assim como Jesus. Mas o maior sofrimento dela em ver as almas sendo castigadas, é porque ela sabia que Jesus estava em cada uma daquelas almas. E cada sofrimento de cada alma é um sofrimento de Jesus. Por isso ela se ofereceu a ser essa alma vítima. Depois, passou um tempo, o menino de Jesus apareceu para ela. Jesus apresentou ela como forma de menino que beijava ela. Ela estava como que aliviando o sofrimento que ela tinha passado das dores da crucificação. Porque ela sofria espiritualmente, mas ela sentia as dores. Ela sentia a ponto de chegar momentos em que ela achava que ia morrer. Mas ela não desanimava, ela não desistia. Ela amava o sofrimento, porque ela aprendeu isso com Jesus. E Jesus, ela viu o menino de Jesus como que correndo leite dos lábios dele, como se ele tivesse acabado de mamar em Nossa Senhora, na mãe dele. E ela como que bebeu daquele leite de Jesus. Aquele leite puríssimo que saiu do seio da Virgem Maria, que dada é mais do que um amor. Eu imagino que seja o amor, o amor que Nossa Senhora tinha por Jesus. E o amor também que ele tem pelas criaturas, que ele estava ali demonstrando através desse ato de aliviar o sofrimento da Luísa. Que estava sofrendo tanto. Aí Jesus disse para ela. Eu sou a flor do Éden Celestial. E é tanto perfume que expando, que diante de mim a fragrância fica atraído todo o impírio. E como eu sou a luz que manda a luz a todos, tanto de tê-los abismados, todos os meus santos tomam de mim suas pequenas luzes assim, que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Então Jesus se comparou a uma flor. Aquela flor mais perfumada que você já sentiu perfume na sua vida. Você imagina agora que Jesus é essa flor do Éden Celestial. E a fragrância do perfume que ele exala. Todo o impírio, todo o céu fica atraído por este perfume dele. E eu tenho um testemunho aqui da Michelle e da nossa comunidade, né? Fiat Voluntas Tua. Que ela sentia o perfume de Jesus mesmo, antes de se consagrar a Divina Vontade. Ela teve um encontro pessoal tão forte com Jesus, que ela sentia, quando ela ia na capela, ela sentia o perfume de Jesus. E acho que é desse perfume que ele está falando, né? Mas que tudo isso passou depois que ela, como fala assim, consagrou a Divina Vontade. Porque na Divina Vontade, o sensível não tem tanta importância. O sensível que eu digo assim, de ver coisas sobrenaturais, de sentir, não mais tem tanto valor como numa santidade humana, assim, numa pessoa que está buscando uma santidade que não é a santidade divina que é apresentada aqui. É a santidade da própria Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é Jesus vivendo dentro de nós. A Santíssima Trindade vivendo em nós e agindo em nós. Então, esse sensível não tem mais importância. Porque não é através disso que a nossa fé é baseada, que para acreditar que Jesus vive em nós não precisamos de sinais visíveis, sensíveis, né? Nós acreditamos porque o Livro do Céu nos apresenta essa realidade que ainda não é conhecida pela maioria das pessoas, por poucos ainda. Mas essa santidade que viviam os nossos primeiros pais, né? No céu, Adão e Eva, eles viviam essa santidade divina e perderam pela desobediência. E através de Luísa Picarreta, com esses escritos, com tudo que ela viveu e ela aprendeu, com o próprio Jesus, né? Que se apresentava para ela, ora como forma de menino, ora como crucificado, ora dentro dela, ora levando a alma dela para o céu. São muitas, muitas coisas que aconteceram com Luísa, né? Mas ela não ficou presa nesse sensível. A única coisa que ela queria é a divina vontade. Porque era para isso que ela estava sendo formada. Ela queria viver essa vida divina, viver essa vontade que é a mesma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso que ela se sujeitava, né? A esse sofrimento todo. E voltando ao texto, né? E Jesus ainda completa, além de ele falar que ele é uma flor, né? Do Éden Celestial, ele também diz que ele é a luz que manda luz a todos. Então, como a luz do sol, né? Que é a representação de Jesus. Como ela manda luz a todos, né? Sem exceção, só não recebe quem não quer. Porque para a pessoa não receber o sol, ela tem que se abrigar, né? Ela tem que ficar dentro de um lugar coberto para não receber o sol. Mesmo assim, ela recebe o calor, dependendo do lugar, né? Mas o sol, diretamente assim, na pele dela, ela não recebe. Mas ele manda para todos, né? O sol é para todos, né? Já tem até uma frase. E, assim como ele manda essa luz para todos, os santos, eles também recebem dele essas pequenas luzes. Então, não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz dele. Porque ele emana, né? Pequenas luzes. Ele expande, né? Como o sol. Então, todos são atingidos, céu e terra, são atingidos por essa luz que emana de Jesus. E Luísa termina dizendo, O que Luísa quis dizer é que sem ele, né? Sem Jesus, não há nem cheiro de virtude, né? Sem ele, essa luz que representa tudo o que ele é, né? Virtudes, dons, graça, tudo, tudo, tudo de bom que nós sabemos e conhecemos dele. Não há, no mais alto dos céus, não há nem cheiro dessa virtude, se ele não estiver lá. Ele está lá, ele está na terra, ele está em toda parte e está agora dentro de nós. Nós temos essa consciência de que ele vive em nós, os filhos da divina vontade, e que ele já está estabelecendo o reino dele aqui na terra, dentro dos corações que quiserem se abrir para receber essa luz. Ele vem e se instala ali e começa a agir. É só, é preciso a gente abrir as portas deste nosso castelo interior, né? Como dizia Santa Teresa d'Ávila, para poder receber essa luz que vai iluminar todos os cômodos deste castelo, né? E, porque ele é a própria luz, né? Então, ele vai viver, ele vai habitar nesse castelo e formar o reino dele ali. E Nossa Senhora é a Rainha da Divina Vontade. Ela vai habitar ali junto com ele e vai formar o seu reino. Já na terra, dentro dos nossos corações, para depois, ao irmos para o céu, né? Continuaremos lá essa vida, essa vida nesse reino. Onde ele é a luz que ilumina a todos, céu, terra, em toda parte, em todo lugar, dentro e fora. Essa é a vida divina em nós. É Jesus reinando em nós. Amém.